Só nos seus sonhos. Nos meus sonhos. Minha audiência, ele já matou. Deixa eu ver como é que tá a facção dos criminosos. A gente tá indo atrás do DJ Perico, né? E aí, Pablo, falta quantos pro El Suênio? Falta três. Quantos? Três. Três? Dale, então, Rafion, a gente vai zerar isso hoje, então. Zerar, mano? Vamos. Três, amigão. Derrote dois líderes da operação. Três é o que eu mamo em um dia, amigão. Derrote três líderes da operação, fala aqui. Ruxadão, então? Ruxadão de Deus? Ele tem que matar e vazar, é isso? Sim. Pô, no próximo jogo eu quero todos os lindos usando o mesmo uniforme. Tá, desferrado. Tem uma cor. Cala a boca que você é podre. Sim, Capitão, brocha. Cada ala. Parar bem aqui, ó. Ô, Barry, peraí, peraí, peraí. Hã? Sem chamar atenção. Sem chamar atenção. Sem chamar atenção. Já chamamos atenção pra caralho. Guarda as armas, guarda as armas, guarda as armas. Granada. Foi mal, foi mal. Ah, Pablo. Suspeita. Parabéns. Caraca, eu ia falar pro Pablo sem chamar atenção. É a mesma coisa que falar assim, Pablo, seja você mesmo. Hum, uma pele de drone. Ah, é merda. O drone não tá funcionando direito. Estão interferindo. DJ Perico. DJ Lugar Beach. Achei. Entrei, nem preciso entrar, não preciso entrar. Já entrei também. Vamos dar uma surra nele. Talvez alguém tenha avisado ele. Não precisa, não precisa. Tá sentindo. Bom, mas estamos na estação. O DJ Perico não está aqui, mas o programa ainda está sendo transmitido. Ele está usando a camiseta. O que é que é esse tipo do dia? Para aumentar o sinal e não podemos hackear sem a chave da criptografia. Use o drone para a acertar e domina. A inteligência pode pegar os dados que chegam e podemos tentar traçar a localização dele, triangulando a força do sinal recebido. Entendido. Tudo que eu entendi dessa ligação com a Bomman foi escanear as antenas. Só temos que manter o drone parado até os carros com o ruído. Vê? Agachado, faz menos ruído. Tem uma interferência horrível aqui. Não é bom, deve ser um bloqueador. Estou muito barulhento para você. Vocês terão que encontrar e destruir isso antes de escanear as antenas, o perigo. Deixa conosco. Nossa, aqui é um... Nossa. Respeita a rota, tá? Essa era acabou. Essa era acabou, Pablo. Quem falava isso era o Andy, né, mano? Esse que é o pior, né, velho? A pessoa menos provável de falar isso daí. Tá saindo tudo isso na live, né? O mais improvável, mano. Senhor, a gente tem que fazer o quê, né? Notalismo inferiador do drone? O que é isso aí? A antena, né? A antena do telhado do drone. Alguém consegue subir lá? Eu consigo, eu consigo. Eu consigo de helicóptero. Eu consigo de helicóptero. Eu consigo de helicóptero. Eu vou de drone, eu vou de drone, eu vou de drone, eu vou de drone, eu vou de drone. Não dá pra ir de drone, animal. Eu acho que dá pra ir de drone, cara. Meu drone é explosivo, seu trouxa. Respeita o general. Aqui, ó. Tô subindo, senhor, eu vou subir. Você não vai matar isso, Capitão Brocha. E como que faz isso? Ah, Deus. Estou sangrando. Peguei um. Mano, a gemidinha é pegada, cara. A moral. Aí, ó. Explodiu o drone. Só que explodiu no lugar errado. Calma aí, vai carregar ou exploda lá de novo. Gente, o que vocês estão fazendo, mano? A gente tem que construir antena, não? Vai pra destruir. Ah, escanear, velho. Explodiu o bagulho. Olha só o trem passando ali, que da hora, ó. Escaneamento completo. Espero que a inteligência encontre o perigo. Vai, desce, desce. Nossa, Bari. Vem cá, vem cá. Sobe aqui, Bari. Desculpa. Mas ainda precisamos da chave da criptografia pra roubar o sinal pra transmitir. Ai, bosta, velho. Ó o Pablo caído lá, ó. DJ Perrico. Eu senti isso fora um pouco. Eu voltei. Me desculpe a interrupção. Sem problemas, fazemos rapidinho. Mas ainda precisamos da chave da criptografia pra roubar o sinal pra transmissão do parque Katari. Pera aí, né? Tô assistindo um vídeo. Tô assistindo um vídeo. Façam uma visita hostil e obtenham a chave da criptografia. O woman está nos enviando informações sobre o DJ Perico. E aí, cadê o drone de novo? Eu vou até assistir um vídeo aqui, mano. Vou até assistir um vídeo do DJ Perico. DJ Perico, o papagaio. Seu sonho na vida era ser um DJ. O que em essência quer dizer é gritar por cima da música de alguém e cobrar dos outros por isso. Pronto, Pab, salve aí. Felizmente, pra indústria da música, as coisas não saíram como esperado. Aviãozinho aos 13, fichado aos 14, tentativa de homicídio aos kids. Em vez de parar no centro correcional, ele fugiu pro National. Ele tinha um primo no Santa Planca. Conseguiu um trabalho com o secário, um matando. Aonde que é o local? Mas se o seu bloco tivesse verificado sua ficha, teria visto que ele só tinha uma tentativa de homicídio. Ou seja, ele fez meta. O cara não conseguiu... Mano, o que que vocês fizeram aqui que pulou meu vídeo, velho? Ah, morri de novo. Ah, Pabllo, caraca, mano. Não era pra me responder. É uma boca que eu tô matando ele. Não era pra me ressaltar, eu tava vendo o vídeo do DJ Perico, cara. Pra vizinho ainda, eu vou ver o vídeo. Bora. Vou ressaltar o Pabllo aqui e dou o TP em você. Ah, o cara destruiu o meu drone. Ah, eu joguei o Drone na hélice. Pula daí, pula daí. Levanta, Pabllo, levanta, Pabllo. Levanta, Pabllo, levanta, Pabllo. Esse drone é muito guarde, macho. Tem como não. Ah, eu tô em área de procura. Vocês são explosivos também? Se a gente tem explosivo? O drone explosivo? Eu tenho, mas eu tô com o de cura. É bom pra gente fazer aquelas missões de refinaria, mano. E tem um outro alvo. É o alvo número 3. Eu vou dirigir. Vamos de carro, mano. Cara, eu tô tentando sair vivo de primeiro, mano. Não vai, porque você veio. Mano, eu fiz uma merda aqui, mano. Mano, eu fiz uma merda aqui, cara. Vigão pizca. Vem, Pabllo. Desce aqui, desce aqui. Desce aí, bronceira. Vem, Pabllo. Desce aí, bronceira. Calma, eu pretendo descer vivo. Por que que eu ouço vocês, cara? Não dá, mano. Ai, cara. Bora aí. Dá TP em mim. Dá TP em mim. Dá TP em mim. Beleza. Beleza. Eles são difíceis, hein? Então, me combate. Dá pra TP. Por você, é muito bom. Calma a boca, mano. Por que que você fez isso? Por quê? Por quê? Gente, dá TP em mim. Vem, vem. Pode vir. Pabllo, dá TP em mim. Dá TP em mim. Me, 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 me. E o Decoy mora com ele, mano. Ele só... Pô, até se for usar drone. Na Alice. Oh, era pra vocês dar TP em mim, mulas. É o que a gente fez. E eu fiz o quê, cara? Não, vocês deram TP na casa. É pra dar TP em mim. Gente, dê o TP em você, seu burro. Dê o TP em você, filho da... Não, 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 não. Ah, Michael. Olha aqui. Eu até vou fazer isso daí. Não. É esse helicóptero aqui ligado, para quem que é? É meu, é meu. Eu vejo o vento verde, e eu venho a ver o azul, e eu vejo 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 o azul. Eu vejo o helicóptero, não dá, sem condição. Eu consegui. Achei ele, galera. Tá bom com o seu lixo. Nossa, que bonito aqui em cima. Aham. Vai fugir não, vai fugir não. Agarrei. Achei? Preciso de ajuda, preciso de ajuda, preciso de ajuda. Tô aqui, tô aqui, bebê. Mano, morri. Inimigos! Mano, eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, velho. Mano, a gente pode morrer. Eu vou morrer, velho. Tá, tu, Fala! Que que eu faço aqui? Eu não perco. Nossa, mó castelão, né, mano? Aham. Mó da hora esse lugar aqui, velho. Catedral de Nossa Azul. Ó o barulho lá embaixo, ó. Chapando. Chapando. Do cabeçote. Toma. Ai, morri. Morri, morri. Dronas? 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 Alguém Dronas? Hum, tá. Mano, você tá do outro lado, Pablo. Não, não. Dronas? Dronas? Ih, carai. Peraí, peraí, peraí. Dronas? Drona? Eu acho que eu tô mais perto do Pablo, peraí. Dronas? Dronas? Olha o Pablo aqui, ó. Tô indo, buddy. I see skies on up. Black road in two. I see the blue. Eu acho que eu tô botando errado, né? Ai, foi alt tab sem querer. Tanto que a gente vai. Peraí que eu vou salvar o body e a gente vai ver aqui pra onde a gente vai. And I say to my suit. Order wonderful your room. Ah, valeu. Nossa, esse corpo é picarbonizado. Varys, chama o Elie aí. Também. Tá onde o Elie? Aqui, ó. Ah, tá. Ah, tá. Destruir o comboio. Essa missão aqui vai ser interessante. Só destruir o comboio, né? Precisar atira missão e é isso. Opa, pra destruir é comigo mesmo. Vou chegar assim, ó. Bau, 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 bau. Caraca, tem a missquita dourada ainda. Domo dourado, na verdade. Vai, né? Estabiliza e atira. Colou o que você tá aí, não? Ah, tá. Bem... Vai, né? Calma, pô. Tem que ter caro com o bagulho. Boa. Fez uma, né? Já era, pô. Fez uma, né? Quem matou? Quem marcou esse ponto A aí? Pode tirar, por favor? Então, Bari. Eu marquei o armadelo aí. Não, tem um ponto A aqui, ó. Marcado. Valeu. Valeu, que sou o Bari. Vambora, vambora. Vai sair pra frente. Beleza, só... Depois desse cara aqui já é o chefão, Bari? O que a gente tem que matar depois dele? Tem mais dois, eu acho, ainda, não é? Deixa eu ver. Cara, depois desse tem... O Encamina e o Malka. Ah, tem o Monte Punco também. Ah, não acredito nisso. Morreu todo mundo. Antiaéria, mano. Foi mal. Morreu. Tomamos... Eu tentei desviar, mas não deu, não deu. Mano, olha onde caiu, velho. Exato, pô. O Antiaéria ferrou com a gente. Vamos, gente. Sai daqui. Tá tocando a arme. Bora resistir, não. Fui mais de menos. Tá indo, tá indo. Não, não fui eu, cara. Peguei o helicóptero aí atrás. Cadê Tata? Aí, era eu que tava pilotando o helicóptero. Eita o trem! Ai! Mano. Quase, hein, Pabllo. Terem quase o mesmo assurdo. Vai lá pra perto do... 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 Do Bário. Vem, galera. Vem, galera. Aqui, 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 aqui. Caraca, Pabllo. Aprende a dirigir, mano. O piloto aqui é você. Eu saio, não. Eu entro pelado de novo. Ah, droga. Isso vai doer, né? O helicóptero é esse. Mano, o Bário não dá bem se eu atropelo ele, cara. Mano, ele está tudo cagado. Olha lá, mano. E aí, galera. Vamos destruir aquela represa ali, ó. Pei, 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 pei. Métis, não fala. Não, eu tô falando pra destruir essa daqui, parceiro. Não fala. Igual essa daqui, do joguinho, tá? Do joguinho. Ih, tu tá vazando, tu tá vazando, tu tá vazando. Tu tá vazando, ó. Ah, não. Isso é normal, isso é normal. Nossa, cara. Foda-se. Trim choque agora. Vamos lá, falar pra vocês. Nossa, cara. Que espano. Oxi. Olha onde o cara tá. Não, não, não. Pode descer, né? Ou... Deslocalização do município. É muito trabalho pra alguém dos condições. Olha, prisioneiro, ele não vai fugir, não. Relaxa. É, se os caras não chocar ele, tá ali de cima? Tem garantia que o prisioneiro chegue de espéuinho. Pronto. Ai, meus filhos soldados é que está aqui, Meriton. Que obrigação, nós é o nosso custo. Esse cara está indo atrás da distração rebelde. Vejamos o que os rebeldes acharam. É, os moradores usam pra irrigação. Me dá cover, me dá cover. Imagina que alguém está otimista contra a agricultura na Bolívia. Vai, vai, Silvio. Peraí, 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 peraí. Ele tá me seguindo, me dá cover. Ele tá me seguindo, me dá cover. Outro helicóptero, outro helicóptero. Vem, cara. Quem são vocês? Bora. Nosso amigo em comum. Vem, cara. Vai cair bombardeio aí, filho da... Vamos lá. Eu tô vindo, eu tô vindo. Sai, Barry. Eu tô ligando o motor. Tô ligando o motor. Vou trocar de volta. Desculpa, 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 desculpa. Barry, troca de banco. Troquei. Vem, vem. Entra. Não posso ficar no banco da frente. Vem, Capito. Ah. Deu ruim, deu ruim. Eu tô fugindo. Deu ruim. Surgiu esse helicóptero daí, cara. Sai, sai. Não deu, não deu, não deu, Pablo. Não deu. Peraí que eu vou te salvar. Vou te salvar, Pablo. Calma aí. Meu Deus. Mano. Olha esse helicóptero, mano. Oh, mano. Mancada. O helicóptero caiu em cima do nosso helicóptero. Cadê o cara? Nossa, esse cara tá vivo aqui por um milagre, tá? Porque ele tava me seguindo. Vem, vem. Entra no carro. 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 Vai, maluco. Entra aí, cara. Vai, mula. Entra no carro. Anda, mula. Meu Deus do céu. NPC. Entra aí, filha da mãe. Entra, cara. Não. Aí, aí. Ai, ele foi, só vou num pouco de trás. Ai, ai. Que preso do cacete. Mano, olha esse helicóptero. Nossa, que carro ruim, mano. Pablo, ajuda aí, por favor. Bari, quer dizer, ajuda aí. É, Bari, ajuda aí, Bari. É isso, mano. Cuidado, gente. Viu, explodiu, explodiu. Não é o nosso carro, não, mano. Ó, cuidado pro matar civil, hein. Acabei de atropelar. Acabei de atropelar. Cuidado pra não matar civil, mano. Toma. Toma. Oi, oi, oi. 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 Você não fez isso, né? Vocês têm alguma coisa a dizer? Não, ele tá do lado de fora, ele tá do lado de fora. Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Meu Deus, o que aconteceu? Corno. Vem aqui, seu mula. Sobe no carro. Não fracassou pra vocês, não? Eu matei ele, pelo amor de Deus. Nem encosta nele com o carro. Não fracassou pra vocês, não? Não. Pra mim, fracassou aqui, mano. Calma, calma. Relaxa, Pablo. Vem, vem. Vem, vem. Vocês têm que me buscar aqui, mano. Eu pedi um helicopter. Peraí, buddy. Vai, buddy. Vem, vem. Para o carro, para o carro. Ele vai entrar, ele vai entrar, ele vai entrar. Pedir pros rebeldes enviarem um veículo pra nós. Entra, entra, entra. O veículo é perfeito pra você, não? Vem. Pablo, espera a gente parar ali que você dá TP. Já estamos chegando. Eu acho. Eu acho. Eu acho. O caso tem preguiça de fazer uma curva. Pablo, dá TP. Deixa eu ver. Agora. Agora? Agora, pararam aí? Agora. Paramos, paramos. Cadê você, cara? Na casinha que a gente tá aí, pô. Não dá dano pra dar coisa aqui embaixo. Vocês entraram na casinha, né, mano? Ih, olha os caras que tá dentro da casinha. Levanta ela, né? Você viu? Vê? Tá toda zoada. Eu não consigo, cara. Vocês entraram agora. Agora, agora, agora. Pronto, agora. Calma. Calma que vocês são muito mula, cara. Tchau, DJ Pírico. DJ Pírico, bitch. DJ Pírico. Agora a gente só tem a Malka. Por aí. Malka. Por aqui, tá aqui, ó. Marcado, Malka. Vou entrar no terreno. Cadê? Onde que é? Hum, não tem como dar TP, né? Vai ser uma vitória maior do que imaginamos. Ou não muda nada. Olha o helicóptero aqui, ó. Vem, gente. Não se preocupe. Eu tô vendo o vídeo. Tá. Adiós, pô. Fica ligado na Rádio Santa Blanca. Se for como planejado, vai ouvir o discurso do Katari antes que perceba. Porra. Estamos ouvindo a transmissão de Park Katari por todo o país. DJ Pírico já era um imícil, mas agora o sonho também parece um. Como você mede as reações que obtemos, afinal? Quando ela está ocupada, tirando o seu... Interessante. O que, Barry? Investiu na favela que morava. Eu, Barry, troca de banco aí comigo, só pra eu personalizar o meu personagem? Ah, bêb... Parece que apesar da recente lealdade a nossa... Pilote aí, pilote aí. Eles ainda tinham uma fonte que estava disposta a dar informações a ele. Um tirato. Pronto. Informações das quais eu estava agora ciente. O roi, Bruno. O que? Mano, pode te dar um oi não? Caralho, mano. Tem um oi. Tem um oi. Tem um oi pro grosso, velho. Não, demorou, parceiro. Boa, né? É dar um oi pro cara e o cara já... Não, eu dei nada. Que foi? Não posso? Ele quer te dar, cara. Vocês viram, galera? Não pode dar oi pro seu amigo. O que? Dar oi pro amigo significa que você quer dar pra ele. O que? Aúnque digam que sou. Omba dolero donde voe. E da graças a Deus. Diuba. Ele vai descer? Vai descer? Vai descer? Vai descer? A gente precisa de informações. Vou descer. Meu Deus. Olha aí pros dois lados de travessar, mano. Bom, mano. Estamos entrando na província de Malka. Alguma informação sobre a área? Merda. Eu adoro nem esse grandinho que é essa capelinha, né? Eu achei meio maco, cabra. Não conheço o trabalho dele. Vai ser discreto, mas você pode apostar que o agente dele vai procurar jeitos de ficar nessa viagem. Ô, Líder, Líder. Vamos focar em encontrar o agente. Pô, toda hora tem vídeo pra vocês. Pra mim nunca passa um videozinho, mano. Cala a boca que o piloto não assiste. Olha aí o YouTube. Mas não é o piloto não, burro. Se você não ouve narco-corridos, então você não é de nada e tá fora da minha lista de Natal. Narco-corrido é tipo o gangster rap do século XXI. As letras são pesadas, a música é proibida e a arrogância faz parte do show. Esse filho da puta sexy é ele tido. De longe é a maior estrela mundial de corrido. As vendas dos seus discos arrecadam milhões de dólares por ano. Bombado e pelado. Eu vou levar da mistura bombástica. 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 Ele tido, nome verdadeiro, Marcelo Rios. Não é um cara mau. Ele só canta como se fosse um. Ele também é íntimo de todos os vilões do Santa Blanca. A igreja da Santa Moer que ligada ao cartel está patrocinando uma espécie de turnê publicitário e uma apresentação em Malca. Espera-se que El Tido aumente o moral e espalhe a mensagem do Santa Blanca. Essa é uma oportunidade de pegar um cara de fora que tem contatos importantes e tudo a perder. E se a gente fizer El Tido entregar seus companheiros, os promotores de quase todo o país do hemisfério ocidental vão nos cobrir de louvores. Capturem o cara, mas sejam gentis. E por favor, não toquem naquele rostinho lindo. E isso, Mova. É, seu personagem não é ruiva, né? Sim, b****. Vou deitar esse helicóptero agora. E ae... E ae... E ae... E ae... E ae... E ae... O bar é louco. O bar é louco, cara. Não tem problema. O bar é louco de rua? O bar é louco. É meme. Ah, é meme. Ah, ruivo nem a gente, cara. Pelo amor de Deus. É uma falha. É uma falha. Não sabemos por cada reunião, mas... Espera. Não vou falar quem faz isso. O carfe. O que é isso, hein? Pegado, pegado? Não, mais. Não importa. Vamos encontrar o assistente. Ele pode nos levar para a sua chave. Urra. Onde? Nossa, o helicóptero já era, Barry. Estamos torcendo para ter sido a jogada certa. Fico com medo quando joga. O jogador do time fica forte demais. Está com medo que os copiaristas fiquem ao ganho de margem? Você é uma revinha da real. Ô, Pablo, mula, para de ficar chamando alguém. Vem, vem logo. Vamos prosseguir. Entraremos em contato. Olha, quase que fui amassado. Ô, Chipolito. Como foi? Vamos fazer isso mesmo? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê, cara? Eu estava te dando carona, seu merda. Isso aí que vocês fizeram, merda. Trouxa. Pau, pau no seu cu. Vocês fizeram, agora duas pessoas foram controlar um helicóptero só. É foda, né? É, né? Parece que é trouxa, mano. Vai fumar tudo. Vai fumar tudo. Vai fumar tudo. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Quer saber? Então vai. Então pega essa merda, então. Sing with me! Sing, buddy! Sing, buddy! Sing, buddy! Sing, buddy! Sing, buddy! Sing, buddy! Esse cara... Na verdade, ele contou no ar, velho. Como é essa? Esse cara fica de birrinha aí, mano. No bagulho. Tranquilo, Camine. Seu vacilão. Chegou perto demais. Nem era pra fazer isso. Chegou perto demais. Chegou perto demais. O cara tá com a arma na cara do mano. Tava... Chegou perto demais. O cara tá com a arma na cara do mano. Tava... Apareceu ali, ó. Segura a arma. Segura aí, porra. Thing with me! Sing the body ears! Era só pra localizar, porra. Ah, não. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Passelei. O que é mal é que você derrubou um helicóptero, né? Então quero todo mundo atento e bem comportado. O cara é trouxa, parça. Eu pego o helicóptero pra parar pra dar câmera pra ele. Não, você avançou porque ele tava 60 metros longe, tá ligado? Ai, quero matar. Tá bom. É, o Mok é trouxa. Ah, esse síndrome do perseguido do caralho. Ah, cara. É o síndrome do perseguido, né? Ah, eu vou pra você, eu vou pra você, né? Ah, valeu, valeu, valeu. Eu vou pra você, não sei, mas eu vou pra você. Alguém. Me ajuda aí. Eu vou fazer t-bag dele lá, ele tá caído lá no chão. Ah, eu vou lá, eu vou lá, eu vou fazer. Me ajuda aí, me ajuda aí. Calma até cima dele, calma até cima dele. Me ajuda aí, vai. Pablo! Me ajuda aí, vai! Me ajuda aí, ai ajuda, ai ajuda, ai ajuda. Ai ajuda, ai ajuda, ai ajuda a ver. Não tem que esperar o fofo. Obrigado, por favor. Ai, o Dami, estão a morrer. Estão a morrer. Valeu. Nossa, mas não é para os voos, não é para os voos 5 metros, né, mano? Sem chamar a atenção, galera. Siga sem chamar a atenção. Espera, espera. Vou dronar. O drone está no céu. Isso, boa. Ele vai de carro, ele vai pegar carro. Espera que a gente pegue a moto quando ele passar. Deita, deita, deita. Olha, ele está entrando no carro já, ele está entrando no carro. Ele está no espírito da coisa, né, mano? Qual é o espírito da coisa? Ah, está ligado, né? Aquilo lá, pô. Nossa, o helicóptero está lá embaixo. Espera, cuidado, cuidado, espera. Eu peguei a moto. Vamo, 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 vamo. Liga o ira, ó. Siga toda o ira, hein. Estou bem na moralzinha. Cuidado, não chega até perto, não. Estou bem na moralzinha. Estou bem na moralzinha. Não, vou fazer igual a nós. Só apontar uma arma na cabeça do cara. Vai mal, galera. Estou bem na moralzinha, hein. Olha, ele desceu do carro. Caraca, o cara pegou um carro só para descer dali até aqui. Tentei a pé, se estivesse de carro, pelo amor de Deus, cara. Não, aí, cara, é do lado. O gasolina é caro, pô. O gasolina é caro. Não, pronto, vai para o traficante, senhor. Estou vendo mais... Tem o terceiro alvo. Vou dronar, calma. Não doendo, Pablito. Valeu. Fala, meu Deus. Fiz você horrível, cara. Evite o drone para... Ahn? É envi, quer dizer, mas... Esse cara não sabe levar. Foi mal. Ei, caraca, ei, caraca, ei, caraca, ei, carica. Ai, caraca. Ai, caraca, ai, caraca. Nossa, cara, cuidado que ele está aí, mano. Ele está aí, ele está na escada. Ele não quer subir porque ele está boladão. Para filmar o encontro, galera. Filma o encontro dos caras aí, ó. Pablo, tem os caras indo na sua direção, Pablo. Você foi detectado. Ae, Pablo, parabéns. Avisei. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Eles têm dois segundos de reação. Eu avisei, cara. O que dava para mim fazer? Fala para mim. O que dava para mim fazer? Não ficar ali. É simples. Fala, você não tem um pinto. Pintinho. Uma pinta. Nossa, que bloguinho bonito. Nossa, cara. Foda, mano. Quando os blogueirinhos têm preguiça de trabalhar, aí abre vaquinha para montar um novo setup. Ah, vai tomar no cu, cara. Vai trabalhar, filho da puta. Achando que fazer porra de dancinha TikTok é emprego, é? Vamos enviar o drone. Desculpa, desculpa. Isso é um... Pra que isso, senhores? Quem está atirando? Não é para atirar. Não é para atirar. Não é para atirar. Os caras atiraram em mim. Os caras atiraram em mim, cara. Eles atiraram em mim. Viram pavo na pista, Barry. Viram pavo na pista, cara. Não é para atirar, porno. Que isso? O que é isso, Barry? Que isso? Parcelado. Ei, macho. O mendigo não está aqui, não, viu? Respeita aí. Respeita a história do cara. Só porque o cara parcela com... Puxa, filho daquele. Ixi, pai. Você contou para a vida, Pado? Esse história aí? Claro que sim, né? Olha o que a vida falou aqui, né? Você falou. Olá, não, mano. Ele não fez isso. Eu farei quatro vezes, tá? Ela é especialista em tecnologia e faz milagre com drogas. O que foi, pai? Você dá humilde. Você sabe, Pado? Ele falou para você? Uns 300 dólares. Quanto que foi? Caralho, ele parece ser um... Fica escondido. Não fica na rua, filho. Ele não parece ser leão, hein? Cuidado, meus filhos. Não é marquinha verde, né? Cara, esse moleque é... Tem como não. Esse moleque é sagaz demais, mano. Vixe, é engraçado, mano. Terminei de pagar esse mês, macho. Agora já é. Então, mano, os caras estão me vendo aqui. Tente andar de cima? Tente andar de cima na parte esquerda da casa. Manda, manda o drones. Hum, eu tô dentro da casa, só não sei se... Deita no chão, Pablito. Ah, ele tá subindo, ele tá subindo. Filmei, Pablos. Filmei, filmei? Filmei? Boa, 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 boa. Cinco segundos, hein? Pronto. Pode ser. Pode ser desse carro aqui com esse carro aqui. Então a gente destrói o caminhão promocional. Volte, amo, explosões. Já, eu vou no porta-malas. Tem que haver um depósito com mais materiais promocionais. Nós trocamos o caminhão com um jeito... Porta-malas. Tem um helicóptero ali, né? Peraí, não dá, não dá, não dá. Tem um depósito cheio de materiais promocionais. É aí que a gente explode tudo. Parece bastante arriscado. Você já tem um caminhão? Vou conseguir o que eu preciso. Você só precisa pegar o caminhão. Continue procurando pistas pra ver o que mais a gente pode fazer pra sabotar a influência do cartel na província. Certo, vamos pegar o seu caminhão. Vamos pegar a info primeiro. Mano, como que uma caminhoneta dessa é mais rápida que o nosso carro, mano? Olha isso. Olha, você já viu o estado dos nossos carros? Ah, só comer, né, mano? Me faz a pergunta. Não, desculpa aí, pô. Foi mal, foi mal. Mas não precisa falar em voz alta, só... Não, não, não. Talvez eu seja burro. Só talvez, né? Só talvez, pô. Essa pontizona aí, ó. Ih, olha os caras atacando. Não, não. Sinalizador. Ai, cara, eu cansei. Aí, aqui tá bom, galera. O malo saindo do porta-mala. Quem lembra do Catachico? Eu tenho saudade, hein? Catachico. Catachico. Catachico era épico. Olha só, estojo de armas. Toma, nuvoleta. Eita. Porra, Buddy, calma, mano. Não, por que que vocês estão explodindo o bagulho de tudo aí? Da parada morra, gente. Olha o bar. O bar tem pena de cabeça, pô. Parece que ele friou, né, João? Nesta vila chamada Uma Marca. Tem que ir no Mari, né? Buddy, chama o L, hein? Chama o L. Bora de falar assim, cara. Fácil não, L. Temos que ter certeza que o show não vai acontecer. Vá para lá e faça o que puder para fechar o lugar. Pensando em algo em particular? Cara, eu odeio como o cara do Anikofi fala. Dropeia aqui no fim do mundo. Vai atrás. Mano. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Olha. Mano, eu vi algo aproximando muito rapidamente de mim, mano. Fiquei em choque que o ponto do mapa... Tava aproximando muito rápido, mano. E não é essa. Você achou que ia te atropelar, mano? Eu disse isso, seu merda. Não, mas eu não queria te atropelar, não, cara. Ah, tá... Eu nem tentei te atropelar, velho. Tá... É sério. Nef, o que você tá fazendo? Pegar Info. É aqui. Não, que Info, cacete. Mas para mim tem Info. Para mim tem Info. Ali, ali, ó. Tem uma Info no meio do caminho. Aquela é de história. Então, é Info. Olha lá, Info. Info, Info. Info. Alguém pega Info. Alguém pega Info. Eu. Desce, desce. Pega Info. Pega Info. Pega Info. Desce, desce, desce. É. O caminhão promocional, mano. Só vem, só vem, só vem. Os rebeldes vão ficar bem agradecidos por esses suprimentos. Pega Info. O Pablo pegou, o Pablo pegou. Sai daí, Pablo. Ele encontrou no voo sem relice não, cara. Você não tô no voo sem relice não, cara. Você não tô no voo sem relice não, cara. Barre, chama o L. Lá embaixo. Pra que só o Barry que chama o L? Não sei, mano. O meu só chama carro, velho. Eu também. Ai, sou L. O que é Barry que só você chama o L? Ele lembra? Ele sabe quem eu votei. Nulo. A habilidade, deixa eu aprender também. Ih, o cara votou nu as ideias. O cara foi peladão pra lá pra poder votar as ideias. Deixa eu aprender como é que eu chamo o L também. Ah, macho. Agora eu aprendi, bai. Aí perguntaram pra mim, é treze? Eu falei, só quando tá frio. Não dá pra mim. Vamo logo, senhores, que dá pra gente... Que? Tô indo, tô indo. Vamo, 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 galera. Só falta mais um, né, Pablo? Olha aí, Barry, olha aí. Bota dois, chef. É esse que tá indo agora e mais um, né? Esse que tá indo agora e mais um que tá... Num monte Pucu? Pucu? Isso, monte Pucu. É o Boquita que a gente tá indo atrás? Qual que é? Ele vai aparecer, ele vai aparecer. A gente tá indo atrás... Atrás do Malka. Nossa, Barry, agora que eu tô vendo aqui, parabéns. Mano, você jogou muito sem mim, cara. Olha isso aqui. Nossa, cara. Você não joguei muito sem mim, cara. Não, beleza, beleza. O Breakpoint... Senhores, presta atenção, presta atenção. Não, 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 não. Desgraçado. Ó, ó, presta atenção. O que eu tenho é a junção do Netflix e do Pablo. Porque eu sempre fiquei online quando os dois iam jogar. Mas vocês sempre saíam. Eu não joguei sem vocês dois. Eu também não. Não, você jogou sem... Não, você jogou comigo sem o Pablo. E o Pablo jogou comigo sem vocês. Não, não joguei. O Pablo não tinha comprado ainda o jogo. A gente tem vídeo junto, pô. Não joguei, não joguei. Tá maluco? Não joguei, cara. Nossa, cara. Pensei que éramos amigos, mano. Vocês dois são dois traídas. É, localize o caminho promocional sem chamar atenção. Não joguei, cara. Vocês são dois traídas. Localizei, senhores. Roube o caminhão. Eu consigo, senhores. É, fica o caminhão no teu... Senhores, eu consigo. Pode deixar comigo, que eu roubo. Alguém não consegue dronar pra mim os inimigos? Então você é ladrãozinho, então. É o drone, é o drone, é o drone, é o drone. Então você é ladrãozinho, então. Eu peguei outro lado. Bari, no seu caminho só vai ter esses, tá? Beleza, tô chegando. Eu só me fantasiar de... Bari, eu tô aqui com você. Não precisa, não precisa. Eu não sei nem porque que eu vi, mas agora você me espera. Certo, eu vou dirigir. É. Na moral. Né, você já pode... Sobe no helicóptero e segue a nós. Tô de carro, tô de carro. Não consigo pegar o helicóptero agora. Nossa, sem chamar atenção. O cara já sai da bagulha batendo. Canelo, velho. Tô fingindo que eu tô... Feio de coca no galinho, tá vendo? Tô fingindo errado. Tô fingindo errado. Tô de bater mais, tá? Como cê sabe. Vai ele, macho, batei mais. Ei, macho. Date baiô. Eu tô certo, macho. Mas qual que é a relação, macho? Deu ter menos farm, tá cobrando farm de você no Twitch, macho. Qual que é a relação? Mano, ele encasquetou com esse bagulho do... Do farm, mano. O Twitch engolindo, eu e o Pablo e ele mais o Dio blá 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 blá. Temos não, mano. A gente tomando um couro, mano. A gente tomando um couro do rato, mano. Que aí, o Thread Group? Ele vai falar ou não? Tem caminhão substituto? Ah, tinha que levar lá o caminhão? Cê tá de sacanagem comigo que a gente vai ter que fazer isso aí. Não, vai só o Bário. Vai só o Bário. Senão vai ter que sair dois sem ser visto, mano. Desce daí, ô Bário. Desce daí, Bário. Eu vou descer, cara. Senão vai ter que ser dois sem sair sem ser visto, mano. Eu sei, eu vou descer. Desce agora, desgraça. Eu vou descer antes de chegar lá. Nef, dá uma paradinha. Nef, dá uma paradinha aí. Nef! Néf! 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 Pou, pá, pá. Agora já era. Agora fica aí, fica aí. Ah, vocês são muito mulas, cara. Fica aí que a gente dá ATP em você. Fica aí, Pabllo, fica aí, fica aí. Cadê o Pabllo? Cadê o Pabllo? Ai, por que não dá pra dar fast travel? Eles estão saindo da área, tem que sair sem chamar atenção agora, não? Esses dois foram aí. Já saí. Fica aí, Pabllo, fiquei, fiquei. Já era. Entrei, entrei. Peraí que eu dei TP onde eu comi que tava. Como? O que é isso aqui? Alguém diga o que sou. Fábllo. Fala aqui, cara. Por que você tentou me matar? Agora você também vai morrer. Seu trouxa. O Nevis, o Nevis, ele tem preguiça de descer, ele vai mandar o drone. O Nevis, o Nevis, ele tem preguiça de descer, ele vai mandar o drone. Fiz o helicóptero, onde saiu? O drone é muito bom, cara, não tem como não. Cadê o helicóptero? Isso aí, senhor. Essa cura remota, senhor, esse é um negócio absurdo. É louco, é absurdo, mano. Pô, mas pode usar o drone explosivo quando a gente for fazer missão de assassinato, parça. É mesmo? Se for só de assassinato, é bom mesmo. E de explodir coisa, tipo explodir refinarias, bagulho. Eu vou parar ali, assim, ó. Mano, aqui é... Nossa, aqui é quebrada! Olha onde o Nevis me para, véi. Eu tô safe. Destrua os alto-falantes do local. Tá vendo? Não, é que a gente podia ter usado o drone em vez de ser essa doutura. Poderia mesmo. Já era, galera. Nossa. A missão foi feita em segundos. Puxa, 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 puxa. Eu vou agir embora aqui, mas eu tô indo embora. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, não, não, não. Sai. Todo mundo, mano. Me diga que sou. Vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Bom, tamo aí, buddy, o Ed, chamo Ed. Olha onde tá o Ed aí, olha lá. Faz o Ed! Por que você não consegue pedir avião? Bem melhor que helicóptero. Não, isso aqui... Não, mas avião é... Só que pra pousar é ruim, né, pô? Por que a gente vai sem pousar? É que isso aqui é missão, pô. É só pular, mano. Estamos ouvindo agora porque conseguimos hackear o sinal da rádio CBS. Gol, a bolívia está em crise. O inimigo estrangeiro está matando nossa polícia. Atecorizando nossas filas... Olha lá, olha o carro ali, né? Você entrega nós, eu e o Pablito, o meu carro? Pode ser? Pablito, vamos descer? Pode pular, pode pular, pode pular. Certo, abra o paraquedas. Seguir, né? Seguir, né? Opa, qualquer carro, qualquer carro que a gente vai atrás. Mano, eu vou chegar lá de paraquedas mesmo. Eu estou mais rápido que os carros, velho. Puta, tem... Ele tem... Escolta. Tem reforço, Pablito. Tô vendo. Tem como não. Tem sim. Tem que pegar um carro. Ele tem reforço, Pablito. Calma aí, pô. Filha. Eu vou parar em cima do carro dele, velho. Brincadeira, gente. Não vou parar em cima do carro dele, não. Olha o Pablito sendo fumado em 3, 2, 1. Vem, Barry. Caraca, você atira, Barry. Eu atiro. Entro. 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 Vai, vai. Já já tá chegando aí de L. Faz o L. Faz o L. Faz o L. Vai, Pablito. Calma. Morreu, morreu. Desengata a terceira, mano. Tava colocando a primeira aqui para subir, foi mal. Que medo de ir embora, pessoal. Joia. Se prepara para matar as torretas. Tá bom. Não precisa acelerar tão rápido. Vai soltando o acelerador para ficar mais atrás. Gente, os carros atrás pode destruir ou não? Pode, pode. Ah não, desculpa, não tenho, não tem arma. Você aqui tirou nele agora? Eu tirei Então se prepara pra tirar naquele próximo ali Quase hein Vai É maluco, é o seguinte Eu vou separar esse carro aí Filha da puta Ai eu caí, eu caí Nossa, eu acho que é atropellar o motorista hein Mata o cara e joga o carro Tá explodindo, cara Ah, tem milícia aqui Ô Bari, tem milícia aqui Cuidado quando não explodir o carro Não, não, não Não explode o carro não, cara Burro demais Eu não explodi Os outros carros estavam perto Que isso, tem dois de vocês mamados Três mamados, tá amigão? Três Eu não mamei não Eu mamei, mas nem vou negar não O Bari explodiu o carro tudo O que tem bola maior eu já mamei O Bari usou o carro tudo dos caras Ô meu gato não quer comer hoje Ô gato Não Não gato Vai dar uma volta Vamo, vamo embora Eu vou de carro, eu vou atropelar os caras lá Vem Bari, vem Bari, vem Bari Vem Bari, vem Bari Vem Bari Bari Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê? Vai, não Calma, cara Deus do céu, mano do céu Não Oh me diga que eu abro Meu Deus Calma, cara Por isso que eu sou o piloto, né? E por que você não tá pilotando? Todo mundo já percebeu. E por que você não tá pilotando? Porque você tá pilotando. E por que você não tá pilotando? Porque você tá pilotando. E por que você não pilotou antes de eu pilotar e perguntar se você tá pilotando o piloto? Olha isso! Fucking hell! Nossa, Pabllo é muito ruim, Pabllo. Pabllo, nunca jogou um Forza não, amigão? Era o melhor. Já jogaram Forza, velho. Ei, mano. Não, 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 não. Olha isso! Nossa, mano. Que tal da cada com a gente, cara? Eu só fiquei na rua, cara. Não sei o que que é rua. Ai, socorro, barilhinho. Calma a boca, cara. Calma a boca. Pabllo, para de tentar dirigir igual a moto que passa aí dentro da tua casa. Olha isso, mano. Calma, calma, calma. Que isso, paizão? Calma, calma, calma. Calma disse ele quando todo mundo tinha motivo para estar desesperado. Nefes, pelo amor de Deus, Nefes, vamos roubar um carro. Mas eu falei, cara. Nefes, já saí, já saí. Não, já chegamos, já chegamos. Não desce não, desce não. Nefes, Nefes, você não sofre do mal do jogador de corrida iniciante. Aperta o acelerador e vai. E vai. Tá ligado? Eles vão chegar aqui também e vai estar tudo pronto já, seu notário. Vai sim. Estou chegando, Nefes, peraí. Eita. Esse cara já vai estar chanfrado. Puta que... Nefes, peraí. O cara aqui é piloto, mano. Nefes! Nefes! Destrói esses dois, destrói esses carros atrás. Nefes! Oi! Peraí, o porro. Então vem, 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 vem. Entra no carro, entra no meu carro, entra no meu carro. Ei, mate. Meu carro morreu. Talvez eu também. Eu acho que a gente tá chegando, a gente tá chegando. Vem, Paulo, entra aqui, entra aqui. Eu entendo, acho que é encerrado. Não tem problema não, vem, Paulo, vem, Paulo. Entra, 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 entra. Do outro lado, né? Vai, eu tô participando, vai, eu tô participando. Entra aí, vai. Participando é foda. Entra no porta-malas mesmo, vai. A Night Vision aqui porque tá foda, mano. Eu tô chegando em nada, mano. Ah, você não é o piloto? Não, mas eu sou piloto, sou melhor do que você, cara. Treinado no Força. Dá o drift, ó. Oh, não, infino. Tome, Rimi, Tokio. Infilcine, Daniel, Mini. Estamos chegando? Falta pouco, né? Trezentos metros. Tem só um carro com torreta, tá, mano? É só explodir ele e depois a gente parou. Aí, 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 ó. Vai, vai. Tá bom, vai, ó. Agora é só na moral. Fala, senhor. Posso dar um tirozinho no motorista? Não, não. Não sei, não sei, peraí. Não, 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 não. Arrisca, não. Pronto, ele desceu. Calma, ele desceu, cara. Tá bom, é pra pegar o carro, né? Vou pegar ele. Bora. Mano, por que que o Bari tá dirigindo, cara? Pô, na moral, na moral, o Bari dirigindo esse carro não, mano. Vai dar merda. E aí, Bari? Vai dar merda, cara. O Bari tá... Vai dar merda, tô falando sério. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda, senhor. Vai dar merda, cara. Vai dar merda, cara. Eu tô avisando. O piloto é eu, cara. Cacete. Para, cara. Vocês vão... Vocês vão fazer merda, velho. Vocês vão fazer merda. Eu tô avisando. Eu sou... Eu sou muito bom no drift, cara. É um jogo de corrida. É um jogo de corrida. É um jogo de corrida. Hoje eu fui de boa jogar com esse boneco e ele jogou bem. Jogou bem? Dale. É, ele joga bem com esse boneco. Dale. Tamo quase zerando aqui já, MV. É, tô vendo. Seis horas de live, o Pabllo. Pabllo, você parou pra comer? Pra ir no banheiro? Ele tava comendo na live. Comendo na live. Imagina no banheiro. Ele foi no banheiro na live também. E cagando na live também. Galera, passa direto. Passa direto, passa direto, passa direto. Ô, o Pabllo parece mó... Mó intelectual com esse óculos e esse moletom aí, ó. Ele parece o Chester. Ele parece o Chester. 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 O Chester.... Vai Onyx é no teu braço, mano, não é isso, mano. Passei direto, peraí, passei direto que eu fui olhar o mapa. Quem tá na van? Eu. E quem tá no carro é o Vai Onyx? Mas ele tá dirigindo bem, Paulo? Bem, bem mal. Olha a situação do carro, mano, como é que tá aí, quem faz a pergunta aí. Meu joelho, tem pênis longo aqui. Sai daqui, MV, porra. Você? Ai, o meu namorado. Nossa, o cara é só. Oi, eu sou... Toma no cu, cara. Deixa ela em paz. Não fala dela, não fala... Não fala dela, não fala dela. Mas você vai tomar o seu cão. Agora chegou que o carro... Tô mandando um socão aí pra você, Jair. Tô mandando um socão. Dá-lhe! Pegamos uma... Vai, vamos pegar mais uma agora, hein, galera. Carro de El Tido. Ele que estamos falando. Estamos falando do maior pico em Malca. Cadê o Brunão? Cadê o Brunão? Ele pode sair do carro. Ele vai e volta. Ali, ali... Tá diferente hoje, né? Tá. Se quer que a gente tire ele de lá, pegamos ele na saída. É arriscado demais. El Tido vai correr de volta pro México assim que o show terminar. Eu acho que a melhor... Falta quanto pra gente chegar no El Sonho? Será durante o... El Sonho é o quê? El Sonho, desejamos alcançar. O Chef dos Chefs. É o CEO da... Ele tem potencial pra derrotar ele? É, mano. Tem esse time aí de milhões. É o time de milhões, amigão. Nossa. Onde tá o helicóptero? Vou ter que pegar uma moto pra chegar lá, velho. Que se isso. É comigo. Vai, pendeiro de merda. Que isso? Tá aqui, ó. Tá aqui o helicóptero. Nossa, minha moto não sobe, cara. Vamos de trem. Mano, olha esse helicóptero como isso é perigosamente pro pecado. Que doce, velho. Que equilibramento. Que equilibramento. Caramba, eu sou muito lado do Taz da MBV. Cara, nasci pra ser piloto, cara. Eu acho que eu vou... Eu vou ser o protagonista do filme do Gran Turismo 2. Tá vendo aqui, MBV? Tá vendo aqui, MBV? Esse... Esse penhasco? Desse de moto, cara. Desse de moto. Dali. Aqui, mano. Eu pulei da moto. A moto saiu rolando lá. Eu parei aqui em cima. Eu sou muito piloto. Não tem como, não. Parou bem na hora certa. Parei na hora certinha. Pulei, na verdade. Não, não. Pergunta pra ele. Quantos helicópteros ele derrubou hoje? Ah, mano. Alguns, né? Tá ligado, né, mano? Pergunta com... Quantas vezes o Pablo e o Baryonyx trollaram hoje? Alguns. Mano, esses dois não dá, mano. Toda hora, MBV. Eles se matam, mano. Toda hora, cara. Ô, Baryony, mas aqui a gente tem que ir atrás desse cara. O El Shido. Depois tem que ir atrás de um outro desconhecido. Mais um antes do El Suênio. Depois tem que ir atrás do El Emissário pra pegar o El Yayo. Mano. Nossa. Não, mano. É porque se a gente seguir o mapa do Baryonyx, a gente zera já. Porque o Baryonyx não joga com os amigos dele. Ah, tá. Esse trouxa aí pegou mais gente que nós, né? Esse otário. Exatamente. Exatamente. E aí, vou consumar a Natasha. Vou contar para Natasha. Você é infiel, Baryonyx. Com os amigos. Eita. Você é um infiel. São pesado, Baryonyx. Você é podre, Baryonyx. Eu quero comer você no motel. Baryonyx. Você é podre. Você é uma pessoa podre ruim. Ruim. E depois disso aí, vocês vão jogar o quê? O 2 ou esse é o 2? Não, vou eliminar. Esse aqui é o 1. Vamos jogar o 2. Ah, e ainda tem mais baguncinha na carreira. Só que tem... Talvez eu pegue o 2. Ah, é, mano. O 2 é... O 2 é mais bonito. Vamos começar? Não, falaram que você já tem um. Falaram que você já tem um. Não sei se ele é melhor. MV, inclusive, ele tá na promoção. Nossa, você acredita em qualquer coisa que falam? Ah, geralmente é assim que funciona. Falaram que eu tenho 26 cm? Você tá acreditando? 26 cm de altura? Aí, senhor. Dá para capturar ele lá. Ah, não. Captura, captura, captura. Eita, gente, cara aqui. Cuidado, tem... Nossa, e esse show aí, doido? Caraca, tem muita gente aqui nesse show. Esse showzão, hein? Eu morri, cara. Salveu aí, Bary. Salveu aí. Eu vou dronar. Pode deixar que eu drono. Claro. Mas você tá... Você tem cura? Cura? Tem, pô. Beleza. Salve aí, por favor. Aí, eu tô aqui do seu lado. O cara tá fugindo. Tá atrás, tá atrás, Fabrito. Ah, eu tenho que ir. Vai, salva o Nefus aí. Não, aqui, aqui, Fabrito. Ele caiu também, ele caiu também. Pega o Kaba. Pega o Kaba. Meu Deus, você é um mundo. Você é escória. Seu cérebro do tamanho de um abacaxi. Ei, infiel. Talvez eu coma você. Tá arrumando o bailão ali, mano. A gente carou o bailão.